O que você está fazendo? O pai vai querer uma atualização. Estou mandando uma praia. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Faz mais de uma hora. Talvez ele se perdeu. Tem uma placa na porta que leva para o tanque. Será que é tão difícil? E aí, pessoal? Desculpa, me perdi. Onde você está, porra? Encontrar o tanque de água foi fácil. Encontrar a drenagem, nem tão. Tem mais canos do que um órgão de igreja ali. Ei, Tarso, fique longe das câmeras. Relaxa. Tudo o que eles estão vendo é um limpador de janela. Prepare o cabo. Estamos nos movendo. Contato mínimo pelo rádio agora. Entendi. Tchau. Tchau. Obrigado.